Eu vou te dar um celular Paraíba comprar outro celular E se ele quer entrar Quem vai ligar agora sou eu Seu homem sou eu Quem você ama sou eu Sou eu Você vai falar desse cara Ele não é nada Quem faz amor gostoso sou eu Você vai falar desse cara Ele não é nada E você nunca me esqueceu Você vai falar desse cara Ele não é nada Quem faz amor gostoso sou eu Você vai falar desse cara Ele não é nada E você nunca me esqueceu Ontem você me ligou Eu fui atender Ele pegou o seu celular Eu sei que ele quebrou Eu sei que ele quebrou Depois de bater Isso me doeu Eu vou no Paraíba Comprar outro celular E se ele quebrar Quem vai ligar agora sou eu Seu homem sou eu Quem você ama sou eu Sou eu Você vai falar desse cara Você vai falar desse cara Ele não é nada Quem faz amor gostoso sou eu Você vai falar desse cara Ele não é nada E você nunca me esqueceu Você vai falar desse cara Ele não é nada Quem faz amor gostoso sou eu Quem faz amor gostoso sou eu Você vai falar desse cara Ele não é nada E você nunca me esqueceu Quem faz amor gostoso 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 Legenda Adriana Zanotto